Você sabia que mais de 80% das pessoas vão sofrer com dores na coluna em algum momento da vida? E se eu te dissesse que a maioria dessas dores pode ser evitada e tratada ali com mudanças simples ali no dia a dia? Ou se aí, tem dores na coluna, vira e mexe, dá aquela travada? Hoje vamos falar sobre um tema muito comum e que afeta muitas pessoas, as dores ali na coluna. Você vai entender quais são as principais causas, sintomas associados e, claro, como cuidar da coluna para prevenir dores, prevenir limitações e, em casos mais graves, a paraplegia. Sim, alguns problemas na coluna podem fazer uma pessoa perder definitivamente os movimentos nas pernas. Então fica comigo até o final do vídeo para entender tudo sobre esse assunto e como melhorar a saúde aí da sua coluna com algumas dicas práticas e dicas importantes. Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marcapasso. Hoje vamos falar de um assunto que atinge dois terços da população, gente aí de todas as idades, que é a famosa dor lombarcas. A Organização Mundial da Saúde mostrou que 85% das pessoas no mundo tiveram o gluteu, um tipo de dor na coluna. Ou seja, provavelmente você que está assistindo esse vídeo tem alguma dor na coluna ou vai ter um dia. A lombalgia está em segundo lugar entre os problemas de saúde mais comuns da humanidade. Você vê disso? O problema é que muita gente ainda prefere encarar a dor lombar como um problema menor e acaba tomando um anti-inflamatório ali que tem guardado em casa, por exemplo. E não é bem assim. A dor lombar pode, sim, ser um problemão. Muita gente prefere acreditar que aquela dorzinha chata vem de uma noite mal dormida ou de uma sobrecarga de peso. Talvez um mau jeito, mas a dor lombar é um problema sério que precisa ser tratado com um especialista. Essa dor, quando não cuidada adequadamente, pode se tornar constante e alterar a qualidade de vida de muitas pessoas. Muitas vezes a pessoa mal consegue andar de tanta dor que sente. Independendo do caso, pode até perder a movimentação e a sensibilidade das pernas. A verdade é que o menor sinal de dor lombar, você deve, sim, procurar um ortopedista ali pra ser avaliado. Bom, mas antes da gente falar das causas mais comuns de dor, você já tá inscrito no canal? Já clicou no sininho pra receber todas as notificações? Pessoal, são dois vídeos novos toda semana, assuntos relacionados à nossa saúde. Não tem assunto mais importante na internet. Mas compartilha aí com o seu amigo que fica reclamando aí de dor na coluna. Sem mais delongas, então, vamos às causas de dor na coluna. A primeira causa que a gente precisa discutir é a má postura. Quando não mantemos uma postura correta, seja ao sentar, ficar em pé ou pra caminhar, a gente acaba colocando muita tensão nos músculos e nos ligamentos da nossa coluna. Isso pode resultar em dor e desconforto. Por exemplo, você costuma sentar com as costas curvadas ou deitar de maneira inadequada. Você pode acabar, então, sentindo dores nas costas. Outra causa comum são as distensões musculares. Isso pode acontecer quando a gente faz ali um movimento brusco ou levantamos algo pesado ali de maneira inadequada. Os músculos das costas, eles ficam sobrecarregados e podem sofrer estiramentos. Isso vai resultar, então, em dor aguda. Principalmente, se você não tem músculos fortes ali ao redor da coluna lombar. Outra causa muito comum é a hérnia de disco. Essa é uma condição bastante conhecida e que também pode causar dor na coluna. Os discos intervertebrais ali, que funcionam ali como amortecedores entre as vértebras, podem se deslocar ou até romper. Isso causa uma pressão sobre os nervos da coluna e acaba dando dores ali mais intensas, dores fortes mesmo. Geralmente, essa dor é localizada na região lombar, pode se estender para as pernas. Em casos graves, a hérnia de disco pode comprimir a medula espial, o que pode causar a paraclegia, que é uma condição em que a pessoa perde a capacidade de mover as pernas. Então, olha aí o perigo. Você sabia que uma hérnia de disco poderia fazer uma pessoa perder o movimento das pernas, por exemplo? Por isso que qualquer dor na coluna, você sim deve procurar ali um profissional especializado para fazer a tua avaliação. A artrite é outra causa significativa de dores na coluna. A osteoartrite afeta as articulações da coluna, leva um desgaste ali que pode ser bastante doloroso. A dor da artrite tende a ser crônica, pode limitar muito a mobilidade. Existe também a dor ciática, que é uma dor causada pela compressão ou irritação do nervo ciático. Esse nervo se estende para a parte inferior das costas, até os pés. Quando ele é comprimido, ele acaba causando dor intensa, que irradia para a parte inferior das costas, glúteos, posterior aqui das pernas. E uma causa comum de dor no ciático é a hérnia de disco. Ou os esporões ali, ossos também podem dar isso aí. A dor lombar pode ser causada também por doenças degenerativas da coluna, como a espondilose, por exemplo. Ela é uma condição que envolve o desgaste progressivo dos discos e das articulações da coluna vertebral. Isso também pode levar a dores crônicas, a rigidez, dificultando ali muita movimentação diária. E se a pessoa não cuidar, ela pode precisar andar de andador, porque a rigidez na coluna se torna ali muito severa. Por fim, a gente tem também as fraturas vertebrais, que podem ocorrer devido a traumas ou condições como a osteoporose, por exemplo. Essas fraturas necessitam ali de atenção médica imediata, para prevenir sim as complicações ali que são mais sérias. Com relação aos sintomas, doutor, quais são os sintomas mais comuns aí da dor lombar? Então as dores na coluna podem variar ali, dependendo da causa, essas causas que eu falei. Geralmente a dor pode ser aguda ou crônica, localizada ou irradiada para outras partes do corpo, como para as pernas, por exemplo. Outros sintomas incluem rigidez, dificuldade de movimento, formigamento ou fraqueza ali nos membros. Tudo vai depender então da causa. Se você dormiu de mau jeito, por exemplo, a dor vai se aliviar em poucas horas. Se você tem uma hérnia e deu um mau jeito, a dor já pode durar ali semanas, por exemplo. Por isso que é importante você saber cuidar ali da tua coluna. Ela que vai sustentar o teu corpo, então ela tem que estar saudável para você ter qualidade de vida. E como é que então você vai cuidar da sua coluna? Vou falar então sobre como a gente vai cuidar da nossa coluna para evitar essas dores e evitar as limitações futuras. Primeiro, é fundamental manter uma boa postura. Então sempre que você estiver sentado, mantém as costas retas, os pés apoiados ali no chão. Ao ficar em pé, distribua o peso igualmente ali entre os pés. Evita ficar ali na mesma posição por muito tempo. A questão do exercício físico é regular, também é essencial para manter a coluna saudável. Atividade como caminhar, nadar, fazer exercícios de fortalecimento muscular vão ajudar a manter a coluna forte e manter ela flexível também. A questão do pilates, do yoga, são ótimas opções para fortalecer o corpo e manter a tua postura. Muita gente não sabe, mas os glúteos fortes e o abdômen forte também dão sustentação para a nossa coluna. Então é importante você fazer a musculação aqui dessa região também, dos glúteos aqui, de toda essa região aqui do abdômen e da lombar também. Evita levantar objetos muito pesados ali, principalmente de maneira inadequada, tudo torto. Quando precisar levantar algo pesado, dobra os joelhos, mantenha a coluna reta, usa a força das pernas ali para levantar o objeto. Com relação à alimentação, faça uma alimentação balanceada, inclua nutrientes essenciais como cálcio e vitamina D na tua dieta, que isso vai ser fundamental para a saúde do teu osso. Lógico, mantenha-se no peso saudável para reduzir a pressão sobre a coluna. Além disso, é importante prestar atenção no seu ambiente de trabalho. Certifique-se de que sua estação de trabalho está ergonomicamente correta, com a tela do computador na altura dos olhos, uma cadeira confortável, que te ofereça suporte adequado ali para as costas. Além disso, faça alongamentos regularmente, que isso ajuda a manter a flexibilidade e ajuda a prevenir ali a questão da rigidez muscular. Se possível, até inclua alongamentos específicos para a coluna aí na tua rotina diária. Usa sapatos confortáveis, porque eles ajudam a manter uma postura correta e reduz a pressão da coluna. Compra lá um colchão de boa qualidade, que suporta bem a coluna ali corretamente. Evita dormir ali em posições que causam torções ali na coluna. Beba bastante água ali para manter os discos intervertebrais sempre hidratados, sempre saudáveis. E outra coisa, pessoal, que está muito ligada à dor lombar é a questão do estresse. As pessoas vivem estressadas ali, então acabam tensionando os músculos ali da coluna. Então faça relaxamento, meditação, massagem, exercícios respiratórios, que eles vão ajudar a reduzir a tensão muscular e, consequentemente, a dor nas costas. Questão do tabagismo aí, não preciso nem falar, né? O tabagismo vai reduzir o fluxo sanguíneo ali para a coluna vertebral, contribuindo aí para os problemas degenerativos. E lógico, pessoal, sempre que necessário, procure, consulte um profissional de saúde. Passa ali com o teu fisioterapeuta, com o teu osteopata, com o teu médico. Não fica sentindo dor aí sem procurar ajuda. Isso pode tornar aí cada vez a situação mais grave, né? Então, quanto mais você demora para procurar ajuda aí, a tua doença, ela pode ir evoluindo. Pessoal, então cuidar da coluna é essencial para manter uma vida ativa e sem dores. Mas agora, com essas dicas, com essas informações sobre as causas, os sintomas e como você vai fazer para cuidar da tua coluna, espero que você assista esse vídeo e consiga aí viver com muito mais qualidade de vida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Lembra que a maior parte das pessoas tem dor na coluna e esse vídeo, então, pode ajudar, sim, muita gente. Ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.